Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, sejam dados ao Senhor Jesus Cristo, que vive eternamente. Oh glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, buenos dias, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Marco Munins, de New Jersey, nos Estados Unidos. Minhas irmãs e minhas irmãs, eu vengo a vocês neste momento para trazer boas novas. Jesus vive e Ele quer hoje mesmo transformar sua vida. Irmãs e irmãs, vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, Ele habita nos louvores. Então, vamos alabar ao Senhor dessa maneira. Renueva-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renueva-me, Senhor Jesus, pon em mim teu coração. Porque tudo o que há dentro de mim necessita ser cambiado, Senhor. Porque tudo o que há dentro de mim, coração, necessita mais de ti. Renueva-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renueva-me, Senhor Jesus, pon em mim teu coração. Renueva-me, Senhor Jesus, pon em mim teu coração. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Por séculos de séculos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus Meu amigo, minha amiga, o mundo passou, os ensinamentos do mundo passaram Mas a palavra de Deus sempre foi a mesma Então, deposite sua fé no Senhor Jesus Cristo e hoje mesmo Ele pode transformar sua vida Eu gostaria, neste momento, falar com vocês no que diz aqui a palavra de Deus Em Hechos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12 A palavra de Deus diz assim, meus irmãos e irmãs, glória a Deus Aqui diz, e em nenhum outro há salvação Porque não há outro nome debaixo do céu Dado aos homens em que podemos ser salvos Então, minha irmã ou minha irmã, aqui diz claramente Não há nada neste mundo para nós Toda a nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus Nós temos que buscar imediatamente os ensinamentos de Jesus Minus irmãs, e não os ensinamentos deste mundo Para que possamos ser salvos Para que possamos ser realmente felizes Isso só é possível, meus irmãs Através da verdadeira palavra de Deus Do Senhor Jesus Minus irmãs, o autor da vida O verbo se hizo carne O eterno adentrou o tempo O que llena se esvaziou O Senhor se hizo servo E Deus se hizo homem O bendito se hizo maldición O santo se hizo pecado O autor da vida morreu em uma cruz Mas ressuscitou para te salvar Aceite a Jesus, minha irmã ou minha irmã Porque Ele te amou primeiro Iglesia Arca de Deus dos últimos dias Inscreva-se neste canal Receba mais mensagens do Reino dos Cielos Los deseo a todos um excelente dia E que a paz do Senhor Esteja sobre você e sua família Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém